Olá cabras, o vídeo de hoje é uma atualização de um vídeo que anteriormente eu havia postado acerca da quest de homunculus S. Como vocês já devem saber, a quest de homunculus S se encontra na guilde dos alquimistas, que fica em Lighthouse, lá onde vocês fizeram a quest para se tornarem bioquímicos. E como vocês podem ver, a gente já está aqui de frente à guilda dos alquimistas, e já estamos também em Lighthouse, é claro. Mas antes da gente entrar e dar início a essa quest, eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Você precisa estar de acordo com três requisitos para poder transformar o seu homunculus em homunculus S. E quais são esses três requisitos? Os três requisitos são, o primeiro, você precisa ser um bioquímico. O segundo é que você precisa ter o seu homunculus na segunda forma, ou seja, evoluído. E como vocês podem ver, o meu homunculus já está evoluído, é um filir maior. E o terceiro requisito é que o homunculus de vocês precisa estar no nível máximo, ou seja, no nível 9-9. Mas, cabra, e quanto a essa lealdade alta? Qual a necessidade de você ter uma lealdade alta? Você precisa ter a lealdade alta para evoluir, para poder evoluir o seu homunculus para um homunculus S? Não, você não precisa ter a lealdade alta para evoluir para o homunculus S. Então, por que você pegou a lealdade alta? Quando você tem o seu homunculus evoluído na segunda forma, quando você evolui a lealdade dele para a alta, você habilita uma 4ª habilidade, que no caso eu esperei até a lealdade alta e habilitei minha 4ª habilidade, que no caso é essa SBR 4-4. Todos os homunculus, se eu não estou enganado, têm uma 4ª habilidade. O que eu indico é que vocês esperem e liberem essa 4ª habilidade, mas não há necessidade de vocês liberarem essa habilidade, caso não queiram. Vocês podem evoluir para um homunculus S sem essa 4ª habilidade, ok? Tendo isso esclarecido, vamos entrar na Guild dos Alquimistas e vamos dar início a essa quest que é muito simples. Ok, a gente já está aqui dentro da Guild dos Alquimistas e vamos dar início a quest. A gente vai andar um pouquinho aqui para frente e vai procurar um NPC com o nome Viorel. E você vai iniciar uma conversa com ele. Então você pode ir apertando o Enter. Eu não vou ficar pausando para a gente ler, ok? Se vocês quiserem ler, basta dar um pause no vídeo que vocês vão conseguir ler, ok? Então vamos lá. Tá? Agora a gente vai falar com o NPC, que também tem o nome Viorel. E vamos apertar o Enter algumas vezes, tá? Vamos lá. Vamos lá. A gente veio para uma outra sala. Essa já é a 2ª sala, né? Depois da 1ª. E aqui a gente vai andar um pouquinho e vai falar com esta plaquinha ali à frente. Minhas anotações. Aqui essa plaquinha vai passar algumas informações dos homuncos, ok? Eu vou um pouco lento aqui para vocês poderem pausar e conseguir ler, tá? Mas eu não quero ler isso. Só quero dar a possibilidade de vocês conseguirem pausar. Tá lento. Pronto, a gente já falou com a plaquinha. E agora a gente vai falar com a Jaína de novo. Ok? Continuar. Então a gente vai ser teleportado para uma 3ª sala. Pronto. Chegamos à 3ª sala. O nosso homuncos sumiu. E agora a gente deve falar com o Viorel novamente. Na verdade não é uma 3ª sala, é a sala anterior que a gente havia ido. Ahn... Algo que eu acabei esquecendo é que você precisa ter 50k desenhos, tá? Então não esqueçam de trazer esse valor. Então agora a gente vai falar com o Viorel e vamos ver o que vai acontecer. Nessa parte vocês precisam ter um pouco de calma, ok? Porque é a parte onde vocês vão escolher o homuncos de vocês. Ahn... Entregaram o dinheiro. Agora a gente vai escolher o nosso homuncos, tá? Ahn... Qual eu vou escolher? Eira, cera, acho que é certo. Não sei. Jeter, Beiri ou Leonor? Beiri. Sim. Vamo lá. É um buff. Opa! Já apareceu aqui. Aqui está meu novo homuncos. S. O Beiri. Ahn... Eu não sei se vocês perceberam, mas ele teve mais ou menos um acréscimo de 1700 de HP. Ahn... O nickname pode ser modificado novamente. Não sei se vocês sabiam disso. E era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!